Então, gente, quando a gente pensa aí no Estado Democrático de Direito, a gente pensa em todas essas transformações, e é engraçado, você tem forças no mundo, você tem uma coisa desses doidos aqui, extremamente inteligentes, fazendo essa proposta, querendo destruir a família, pensando aí na destruição do capitalismo. Bom, mas você tem um outro grupo, também de globalista, que o objetivo é mais pragmático, tá, gente? O objetivo, isso já faz muito tempo, tá, gente? É redução da população mundial. Eles enlouqueceram, depois que leu Malthus lá, que o Malthus escreveu uma obra terrível, dizendo que a população cresce em progressão geométrica, né, em progressão geométrica, e a produção de alimento cresce em progressão aritmética. Vai faltar comida, a gente, todo mundo vai passar fome. O povo, depois desse estudo aí do Malthus, né, a perspectiva malthusiana, eles enlouqueceram, e eles têm propostas para reduzir a população mundial. E eles foram vitoriosos, tá, gente? A longo prazo, né? Algumas guerras, de fato, foram articuladas, pensando aí na redução da população mundial, mas não dá pra tu fazer guerra direto, né, que é uma coisa escancarada. Então, eles conseguiram a vitória, a vitória está aí na cara de todo mundo, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que você percebe que eles foram vitoriosos. Por quê? Porque destruíram... Destruíram, né, os alicerces da família patriarcal. A gente podia usar o nome aqui, matriarcal, a família, sabe, tradicional, que produz filhos, né, gente? É dessa que eu tô falando. Aí, sim, gente, pelo amor de Deus, é, sem entrar nessa picuinha, né, de... Oi, Vânia, pode falar. De homofobia, não é nada disso, né? Não se trata disso, tá, gente? Oi, Vânia. Professor, você não acha que a junção dessas duas correntes está gerando o pensamento atual feminino da mulher não querer ter filhos mais? De modo geral, de modo geral, hoje, a moça, né, a nova, ela não quer ter filhos. E ela vai começar a ter filhos, mesmo podendo, dentro de um casamento, tendo condições financeiras. Ela começa muito próximo de 40 anos, que é justo pra, de fato, não conseguir mais ter tantos filhos. No máximo, dois, né? Exatamente. Assim, esperando, né? E nem é dois mais, tá, Vânia? Mas o senhor acha que a influência dessas duas ideias... Sempre aquele negativismo de que você não vai dar conta de criar família, aquela situação toda de dificuldade, você vai trabalhar, você tem que evoluir profissionalmente, como se uma coisa impedisse a outra. Exato. Você chega, então, e a dificuldade, que é essa outra linha de pensamento, né? Exato. Os recursos vão acabar, então, de repente, culminou nessa juventude de hoje, tanto o homem como a mulher, né? Exato. Não mais desejarem. Exatamente. Exatamente perfeita a tua colocação. Parabéns, tá, Vânia? A ideia é exatamente essa. É por isso que eu falei, já saiu vitoriosa. Já. Sabe por quê, Vânia? Pelos estudos demográficos, a ciência demográfica moderna evoluiu muito, tá? Para uma sociedade ter a sua população estável, ou seja, não crescer nem diminuir, é preciso que haja 2,11 filhos, peraí, filhos por mulher, tá? Por que a cifra de 2? Ora, você tem aí o homem, você precisa do homem, então, o homem e a mulher, você precisa ter dois filhos, que envolve dois sujeitos, correto? E por que 11? Por causa da taxa de, da discrepância entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, tivesse 2,11 filhos por mulher, nós, a população nem cresceria, nem diminuiria, você manteria a força de trabalho. Jovens, é, é, uma, uma, uma quantidade de jovens suficientes em idade produtiva trabalhando para manter os aposentados, que, inclusive, a reforma da Previdência lá do Paulo Guedes era crucial, por quê? O Brasil abaixou de 2,11, sabe, Vânia? Engraçado que, na década de 60, a gente tinha seis, me parece que era, 5,8 filhos por mulher, o Brasil era extremamente jovem na minha geração, quer dizer, uma enorme força de trabalho e não tinha problema nenhum com a Previdência Social, né, não tinha. O, a riqueza produzida pelos jovens, né, transformada em impostos, uma parte desses impostos garantia e aposentadoria dos mais velhos, mas o Brasil já caiu para 1,9, tá, é, 1,9 filhos por mulher, já entramos na espiral da morte, mas no caso do Brasil ainda vai demorar mais um tempo, sabe, Vânia? Eu acho que aí mais uma, umas duas gerações para a gente sentir o impacto verdadeiro, mas não é o mesmo caso da Alemanha, a Alemanha está 1,4, a Alemanha já era, tá, gente? Quem tem parente alemão aí, que tem conhecido alemão, é, conversa bastante com eles que em algumas gerações ele não vai existir mais, tá? Ele já entrou na espiral da morte mesmo, descendente, é, olha como eles conseguiram reduzir a população mundial. Professor, e como o mundo muçulmano não segue essa regra, eu acho que o futuro é o mundo muçulmano mesmo, vai estar em todo lugar, em toda parte, né? Exatamente, né? Não é nem o chinês, né, tão temido, etc, só se ele muda, porque é o muçulmano, o muçulmano tem muitos filhos. Não, Vânia, a China está enfrentando a maior crise da história, e olha que a sociedade chinesa é milenar. Sabe o que aconteceu? Mas lá foi uma política de Estado, tá? De ter um filho só, lembra, né? Lembro, lembro sim. Pois é, só que na cultura chinesa, o filho, o homem, cuida dos pais na velhice. A filha mulher casa e vai ajudar o esposo dela a cuidar dos pais dele na velhice. Com a política de um filho único, quando a mulher descobria que o filho dela era mulher, ela abortava. E quando não abortava, ela nascia, ela abandonava na rua e era levada para a creche, que era, na verdade, era um matadouro de criança, tá? As creches eram, a criança não sobrevivia aquilo lá. E aí, o que aconteceu? Diminuiu a população de mulheres, né? O chinês não quer ter mais filho algum, porque filho atrapalha. E não só o chinês, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, inclusive no mundo asiático, em Indonésia, fizeram uma pesquisa lá, que o homem e a mulher não querem ter mais filhos. Não, não, não. A gente vai criar pet, né? Olha que doideira, Vânia. Sabe o que eu acho mais estranho de tudo isso? Porque um dos fatores que possibilita a nossa imortalidade são os nossos filhos. A gente morre, mas a nossa memória fica, né? É, eu sou filho de fulano, neto de ciclano, né? Bisneto de fulano de tal. Então, nós nos tornamos imortais através dos filhos. Aí eu não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa em não querer ter filhos. Gente, vai morrer ali em você. Você vai encerrar uma longa experiência, né? De ancestrais. Você vai cortar esse elo. E de boa, assim, a pessoa não se toca de uma coisa tão importante, né? Tão importante. É de gente espontânea vontade, né? Exato, é consciente. Quer dizer, é a melhor situação que pode ser encontrada. Eu acho que tudo isso que o senhor falou, todas essas análises e todos esses estudos, eles tiveram muito sucesso. Eles, de fato, chegaram ao objetivo. O objetivo é exatamente esse que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente. Eles são vitoriosos e não tem o que fazer. Eles são vitoriosos. E ainda encontram pessoas defendendo bravamente o ponto de vista, achando que está certo. Não tem situação melhor para eles. Exato. Isso que geram o ponto máximo. Eu fico pensando assim, sabe? Na velhice, sabe, Vânia? Você tem... Se você é um pai, mãe amorosa, né? Conseguiu educar adequadamente os filhos, conseguiu criar aquele elo fundamental. Eu acho que a religião é poderosa nesse sentido. Você vai ter uma velhice assistida. Você vai ter gente que te ama, né? Aí você pega uma ovelha desgarrada dessa sem filho nenhum. Então, cara, que velhice esquisita que será, né? Meu Deus do céu, né? Não é? Eu olho assim... Bom, então, a gente vai voltar a conversar mais sobre isso. Eu acho extremamente importante. Sabe por quê, gente? Primeiro, eu tenho convicção que não é qualquer pessoa que fala sobre isso, né? Isso não é muito falado, não é, Vânia? E eu sei disso, né? Que eu conheço. Naturalmente, tem aquelas pessoas que, de fato, não têm filhos por diversas outras razões, né? Mas eu digo principalmente dessas outras que têm a saúde, que têm a juventude, que têm a condição, mas um medo imenso e uma falta de vontade muito grande e acaba não tendo, de livre e espontânea vontade. É verdade. Sim, Vânia. É que eu acho, assim, a chamada de atenção é exatamente essa, de aquelas pessoas que têm todas as condições. Verdade. Porque antigamente, por exemplo, em algumas outras gerações, isso daí também na minha geração já começou a ser trabalhado bastante isso nas faculdades. As faculdades, elas precisam ser revisadas, sabe? O que se fala ali dentro. Totalmente. Totalmente. E o aluno precisa ter muito cuidado, porque senão ele não vai ser feliz. Exatamente. Exato. Ele tem que prestar bastante atenção no que houve, repetir bastante e dizer assim. Não, não é por aí, porque não é pelo caminho do amor que está sendo ensinado. Exato. Exato. É para, assim, a baixa estima, é para a coisa ruim, é sempre down, né? Sim, sim. A situação é sempre muito ruim e de muita dificuldade, uma dificuldade que não se vence. Quer dizer, o pobre não vai melhorar de vida, o rico é uma pessoa péssima. Sim, sim. Eu não entendo muito bem esse caos que está no momento. Mas realmente é um problema sério. A dialética negativa da escola de Frankfurt e também o pensamento do Antônio Grant, aí já mais revolucionário, né? Mas por vias culturais. O Antônio Grant tem uma frase interessante que é essa aqui, gente. Antônio Grant, um filósofo italiano e ele escreveu, ele foi preso e ele escreveu os cadernos do cárcere, né? Ele fala assim, nós vamos destruir o Ocidente destruindo a cultura. E é exatamente isso que eles fizeram. A Revolução de 68, lá, é isso aí, é proibido proibir, né? O Antônio Grant vai mais além ainda, ele propõe o método, né? Ele fala assim, ó, não tomem os quartéis. Claro, se você vai tentar tomar o quartel, aí você toca de tiro, aí vai ser quem tiver mais força. Normalmente isso não dá certo. Ele fala assim, ó, não tome os quartéis, mas sim as universidades. Olha que coisa doida, gente. Não tome os quartéis, mas sim as universidades. Tomando a universidade, você vai estar controlando a inteligência de uma nação. O pensamento de uma nação inteira. Mesmo você não tendo frequentado uma universidade, de certa forma, você é influenciado por ela. Como? Através dos professores que passaram pelas universidades. Então, não precisa você estar lá dentro da universidade. Mas a universidade é que forma o pensamento da sociedade, né? É uma coisa básica de se pensar, né, Vânia? É. E fora as drogas, né? Eu acho que nesse contexto vem as drogas. E vem agora, eu chamo a atenção bastante para o uso do álcool, né? O uso do álcool pelas mulheres, pelos homens, de modo geral, assim, de uma maneira muito exagerada. E eu acho que é isso daí, quer dizer, já que está desse jeito, vamos colocar um pouco mais de vício, né? É, exatamente. É, você não está com a pessoa. Então, não gosta de ser uma lei política da Unesco, gente. É para incentivar a sexualização precoce das crianças. Então, você tem o Paulo Freire, foi muito discutido nessa semana. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento isso. Gente, o Paulo Freire foi secretário da educação no governo da Maria Erundina, na década de 80. E eles instituíram, Paulo Freire, tá, gente? Uma prática educacional para creche e as séries iniciais, que é a da famosa massinha. Então, era o seguinte, para você reproduzir a criancinha, tá, gente? Criancinha de creche e séries iniciais. Fazer com a massinha, reproduzir os órgãos sexuais, né? É a pedagogia do Paulo Freire, tá, gente? Tem uma outra, que é assim, um papel cartolina, grandão. Aí a menina deita, aí o menino vai fazer o contorno dela no corpo, fazendo o contorno. E aí, quando chegar nos órgãos, é para fazer bem pertinho, para acabar com essa coisa burguesa, né? De esse medo, essa vergonha, não sei o quê, para acabar com a pessoa ser muito tímida, né? Acabar com a timidez. Gente, nós estamos lidando, aí são criancinhas. E aí, depois, fazer colagem, né? Do órgão sexual lá, na figura que fica lá, não é? Tem uma obra, e aí já é indicação da Unesco, que é o seguinte, um adolescente, ele começa a raciocinar e ele vê que ele é vítima da sociedade e ele resolve vingar a sociedade, né? Então, ele invade o condomínio de luxo, não faz nada com a diarista, porque a diarista pertence à classe dele, ele entra lá e estupra a mulher e as filhas da dona do apartamento. Sabe para qual série foi essa obra para a didática? Depois o MEC mandou recolher, depois de pressão, né, etc e tal, para o quinto e sexto ano, tá? Agora tu vê o nível, né, que chega tudo isso aí. E aí E aí E aí